Quando a gente fala de mineiro nos esportes, muitas coisas vêm à mente. Tem o Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, tem o ex-atacante campeão brasileiro Alex Mineiro, tem o Mineiro, volante do São Paulo que fez o gol do tricampeonato mundial. No MMA mesmo a gente tem o Lucas Mineiro. O que ninguém pensa quando fala de mineiro em esporte é no mineiro mesmo, que trabalha na mina, mas é justamente disso que vai falar o documento queixo de hoje, disso e da história do Justin Gate. Justin Ray Gate nasceu em novembro de 1988, na pequena cidade de Sefford, no estado do Arizona, um município que hoje tem apenas cerca de 10 mil habitantes, tinha só 7 mil moradores na época. Gate é filho de Ray Gate e Carolina Espinosa. Carolina, aliás, relembrou em entrevista a surpresa que teve ao saber pelo médico que ele tinha ouvido dois corações enquanto realizava exames gestacionais. Isso mesmo, Justin Gate tem um irmão gêmeo, Marcos John Gate, que volta e meia aparece nas lutas do Justin e, se você reparar bem, vai começar a ver com certa frequência nas lutas e nos materiais promocionais. Além disso, ele também tem duas irmãs. A família Gate é a típica família de Sefford. E por que eu digo isso? Uma cidade muito pequena e isolada, Sefford tem sua economia praticamente toda girando em torno da exploração de minerais, com a multinacional do setor de mineração Freeport sendo a principal empregadora da cidade, com mais de 10% da força de trabalho ativa do local estando empregada na mina de Morense, que fica entre Sefford e outra cidade chamada Morense. Tudo isso ali numa área de 40 quilômetros quadrados. A Morense é a maior mina de cobre dos Estados Unidos e a quinta maior do mundo. A título de curiosidade, as três maiores ficam no Chile, que é o maior produtor de cobre do mundo, e a quarta também é na América do Sul, no Peru. A mina Morense é capaz de produzir entre 4 e 10 mil toneladas de cobre por ano, existe desde 1937 e tem reservas que devem durar, segundo estimativas, até 2044. Já deu para entender que a cidade meio que gira em torno da mina e da mineração, e foi assim com a linhagem dos Gate. Tanto o avô materno quanto o avô paterno de Justin Gate trabalharam na mina Morense. O pai dele, Ray Gate, foi funcionário da mina por 36 anos, começando sua vida profissional e se aposentando nesse trabalho. E o irmão gêmeo dele, o Marcos, também trabalhou lá por 10 anos. Hoje ele não trabalha mais como mineiro, mas trampa em uma empresa que vende maquinário de mineração e tem a Freeport como principal cliente. O destino de Justin Gate parecia traçado, tal qual seus antepassados, a maioria dos seus conterrâneos, trabalhar na mina de cobre a vida toda e, com sorte, quem sabe, descolar uma promoção, um cargo melhor, ir para o serviço de escritório. Mas, desde muito jovem, ele queria ser diferente. Com apenas 4 anos de idade, o Gate começou no wrestling. A carreira na luta olímpica se desenvolveu em paralelo com outras modalidades. O jovem, que mostrava aptidão esportiva, chegou também a ser o quarterback titular do seu time de futebol americano no ensino médio e também jogou beisebol. Se o Gate dá seus saltos mortais da grade do octógono para comemorar após as vitórias, esse hábito vem da infância. Seu pai recorda que, ainda muito jovem, o Justin costumava subir no telhado da casa em que eles moravam e, lá de cima, dava saltos mortais direto em um trampolim que ficava no quintal. O Sr. Ray Gate, inclusive, relata que foi a essa altura que entendeu que o filho era destemido, talvez até um pouco demais para o próprio bem. Uma característica que o mundo viria a descobrir e reconhecer quando ele viesse a brilhar no octógono. Mas nem em ginástica, nem em beisebol, nem em futebol americano. O passo expresso para o futuro de Justin Gate, na visão do próprio, estava mesmo no wrestling. E foi essa a modalidade a qual ele se dedicou. Se inicialmente o plano era estudar em uma universidade menor, no próprio estado do Arizona, para ficar mais perto da família, o projeto mudou rapidamente quando os feitos no wrestling do high school ganharam destaque. Em quatro anos, Gate chegou às finais estaduais por quatro vezes e conquistou dois títulos no Arizona, acumulando recordes. Isso chamou a atenção dos recrutadores e Gate recebeu uma oferta da University of North Colorado, UNC, escola da primeira divisão da NCAA. Pela UNC, Gate teve uma passagem memorável, que lhe rendeu, inclusive, uma indicação ao rol da fama da universidade pelos seus feitos. Ele ainda ficou entre os oito melhores wrestlers do país na sua categoria no seu junior year, ou terceiro ano do college, se tornando o primeiro wrestler All-American da University of North Colorado em 40 anos. Como engenheiro de obra pronta, é fácil olhar para trás e falar que valeu a pena, que tudo deu certo, mas houve momentos que as incertezas pairavam. Quando tinha ali seus vinte e poucos anos, o Justin Gate tinha conquistado resultados dignos de nota, mas não tinha faturado grana com o wrestling universitário. Ele também dava seus primeiros passos no MMA, lutou como amador e depois recebia bolsas pequenas para fazer lutas profissionais no circuito regional. Enquanto isso, o seu irmão Marcos, que lembre-se, trabalhava na mina, tinha relativa estabilidade financeira, já tinha até comprado sua própria casa. Foi esse tipo de insegurança, incerteza e, ao mesmo tempo, necessidade também, que fizeram o Gate, a certa altura, fazer o inimaginável. Ele, que tanto correu atrás de um caminho diferente do que sua família tinha trilhado, foi trabalhar na mina morense quando concluiu o ensino médio, em 2007. A experiência jamais o abandonou, como o próprio lembrou em entrevista à ESPN americana. Eu trabalhava 12 horas por dia, 7 dias por semana. Eu fiz isso por 3 meses direto, foi o que eu aguentei. Nesse tempo todo, eu tirei um dia de folga, pedi licença médica porque precisava dormir. Nessa época, cheguei a trabalhar 96 horas em uma única semana. Eu fiz todo tipo de trabalho por lá. Gate chegava em casa exausto, coberto de betume e óleo, e a única coisa que pensava era como sair dali, como fazer sua carreira no esporte e decolar. A chance veio quando ele foi recrutado pela universidade. Mas o ambiente da mina morense ainda ia render mais um capítulo nessa história, um extremamente importante, principalmente quando o assunto é motivação. Logo quando o Josh encerrou seu período de trabalho por lá. Ele se recorda que já no fim do seu período como mineiro, ele comentou com um colega de trabalho o que iria fazer. E ouviu o seguinte, abre aspas, Você não vai vingar nisso não. Você vai voltar pra cá. Esse negócio de universidade não vai dar certo. E daqui a pouco, você tá aqui na mina de novo. Essas palavras ficaram marcadas. E fracassar deixou de ser uma possibilidade. A gente sabe o desenrolar da história. O Gate foi pra universidade sim, se deu muito bem por lá, fez a transição pro MMA, foi campeão do WSOF, chegou ao UFC e no maior evento de MMA do planeta, foi campeão interino da categoria mais difícil, mais povoada da organização. O que o Gate não contou, no entanto, é se ele voltou lá depois pra dar um alô pra essa dupla ou não. E essa é a história de Justin Gate, que saiu das minas de cobre do Arizona pra conquistar o cinturão de ouro no UFC. Nessa edição do documento queixo, tive de usar um pouco da criatividade com locações, porque o clima no Bahrein tá insuportável. São mais de 40 graus lá fora, a umidade relativa do ar acima da casa dos 90%. A câmera não aguenta, a lente embaça, os óculos embaçam, é uma tragédia. E aí eu tive de gravar aqui em lugares do meu prédio mesmo. Eu sempre peço que se você gostou dessa edição do documento queixo, não deixe de dar o like, comentar, compartilhar nas redes sociais, enviar naquele grupo de WhatsApp com os amigos. Ajuda demais a espalhar a palavra do sexto round, a fazer com que esse programa chegue a cada vez mais pessoas. Escreve também nos comentários o que você achou dessa história, o que você achou da história do Justin Gate e qual outra história você gostaria de ver contada numa edição futura do documento queixo. Falando no quadro, aqui no canto vai aparecer uma playlist pra você acompanhar as edições passadas, fazer uma maratona do documento queixo, beleza? Valeu, um abraço e até mais!